Livro, Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagen, capítulo 17, Sentimentos, a voz do corpo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, Romanos 8,16. Com muita frequência as pessoas pensam que o testemunho do qual esse versículo fala é uma coisa física, não é, é espiritual. É o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito. Ele não testifica com o nosso corpo. Você não pode se guiar por aquilo que sente. Nós confundimos as coisas pela maneira que falamos. Dizemos, eu sinto a presença de Deus. Não, não sentimos. Nós sentimos a sua presença espiritualmente. Use a palavra sentir da maneira apropriada. Às vezes ela deixa a impressão equivocada de que se trata de um sentir físico. Por favor, não misture o físico com o espiritual. Os sentimentos são a voz do corpo. A razão é a voz da alma ou da mente. A consciência é a voz do Espírito. Andar pelos sentimentos é entrar em confusão. Essa é a razão pela qual muitos cristãos vivem em altos e baixos. Eu chamo de crentes ioiô. Eles andam pelo que sentem, não andam por fé. Eles não andam por seus Espíritos. Quando se sentem bem, dizem, glórias a Deus, sou salvo, aleluia, sou cheio do Espírito. Tudo está bem. Quando se sentem mal, ficam de cara feia e dizem, eu perdi tudo. Não sinto a presença de Deus. Devo estar desviado. Ouço pessoas falando sobre estarem no vale. Depois dizem que estão no topo da montanha. E em seguida retornam ao vale novamente. Eu nunca estive no vale. Sou salvo há mais de 50 anos e nunca estive em nenhum lugar que não fosse o topo da montanha. Você não tem de descer ao vale. As pessoas falam sobre as experiências do vale. Eu nunca tive uma experiência do vale. Sim, já passei por provas e tribulações, mas sempre estive no topo da montanha, clamando em todo o caminho e vivendo acima das provas e tribulações. Uma mulher que nós pastoreamos anos atrás, veio a uma reunião onde estávamos e nos contou acerca de sua filha de 39 anos de idade. Descobriram que ela estava com um tumor e os médicos iriam operá-la. Depois os médicos diagnosticaram por meio de exames que a moça era diabética. A família estava tentando manter o diabete sob controle quando ela entrou em coma. Três médicos disseram que ela nunca tornaria consciência, que morreria. Aquela mãe me disse, você poderia impor as mãos sobre esse lenço? Assim eu fiz e nós oramos. Então ela tomou um ônibus e percorreu 480 km de volta para o hospital onde sua filha estava inconsciente. A senhora entrou na câmara de oxigênio e colocou o lenço sobre o peito de sua filha. No minuto em que o lenço tocou nela, ela reviveu. Ela foi curada, nasceu de novo, foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas, tudo de uma só vez. As enfermeiras ficaram entusiasmadas e chamaram o médico que disse, é maravilhoso que ela tenha recuperado a consciência, mas ainda deve permanecer em repouso. O médico aplicou um tranquilizante para acalmá-la, mas não fez efeito. Ela continuou orando em línguas e bradando. Eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. No dia seguinte começaram a fazer alguns testes. O sangue dela estava perfeito, não havia mais sinal de diabetes. Eles não conseguiam encontrar o tumor. Tinha desaparecido. Após alguns dias, ela recebeu alta do hospital. Essa mulher disse a mim e a minha mulher, tempos depois, que o médico havia dito, nós não vamos cobrar nada da senhora. Nós nem fizemos nada. Um poder superior a nós fez isso. Três anos depois, quando aquela moça estava com 42 anos de idade, sua irmã a trouxe à nossa porta às duas da manhã. Havia outro tumor. Eu imaginei que ela viera em busca de cura. Então eu disse, você pode ser curada novamente, mas vamos impor as mãos sobre você. Irmão Regan, ela disse, eu não me importo em ser curado ou não. Realmente, se eu apenas pudesse voltar para onde eu estava em meu relacionamento com Deus, eu poderia morrer logo e estar no céu, disse minha moça entre lágrimas. Com essa resposta, presumi que ela estivesse desviada. A moça parecia triste e eu sabia que ela deveria ter cometido um terrível pecado. Então eu falei, o Senhor vai perdoar você. Procurei sobre esse assunto na Bíblia e continuei. Nós vamos nos ajoelhar aqui, próximo ao sofá. Minha esposa e a irmã dela também estavam presentes. Ajoelhei-me ao seu lado. Você não precisa confessar nada para mim. Apenas conte ao Senhor e Ele vai perdoá-la. Ela olhou para mim e disse, irmão Regan, já sondei meu coração até onde pude e não fiz nada de errado. Fiquei irritado. Eu tinha ido para a cama tarde naquele dia, pois estava dirigindo e ministrando em algumas reuniões por várias noites e justamente no meio do melhor sono, durante a madrugada ela veio batendo a minha porta e nos acordou. Achei que deveria falar de forma firme com ela e foi o que fiz. Levante-se do chão e sente-se ali no sofá. Eu estava aborrecido. Se você não fez nada de errado, o que te faz pensar que você precisa voltar para Deus? Bem, ela disse, eu não me sinto da mesma forma de antes. O que é que isso tem a ver? Perguntei. Se eu fosse viver pelos meus sentimentos, metade das vezes que vou ministrar eu teria de anunciar que estava desviado. Ela olhou para mim. Você está querendo dizer que com os pregadores é dessa mesma forma também? Sim, nós somos tão humanos quanto qualquer outra pessoa. Na verdade, se eu fosse andar pelos sentimentos agora mesmo, eu estaria pedindo para que você orasse por mim. Eu não sinto nada. Eu não senti nada desde que você chegou aqui. O que você fez então? Como você ora quando as pessoas passam por isso? Perguntou ela. Eu não oro por isso. Eu só passo por isso. Um cristão deve passar por isso vivendo em comunhão com Deus a cada dia, a cada minuto, a cada hora. Ela disse, o que você faz depois? Bem, apenas sente-se aqui e olhe para mim. Vou fechar meus olhos e orar. Mas você deve manter seus olhos abertos. Então eu orei. Querido Senhor, eu sou muito feliz por ser um filho de Deus. Sou feliz por ser salvo. Sou feliz por ter nascido de novo. Eu não sinto nada, mas isso não tem nada a ver com meus sentimentos. O meu homem interior é um novo homem. Meu homem interior é uma nova criatura em Cristo. Eu quero lhe agradecer não apenas por ser salvo, mas por ser cheio do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitam em mim. Eu quero lhe agradecer por isso. Aleluia. Eu não senti nada, mas disse isso de qualquer forma. Então, quando eu confessei essas palavras, em meu espírito, Ele estava lá o tempo todo, algo começou a borbulhar dentro de mim. Foi um mover, uma manifestação do Espírito de Deus. Continuei sem sentir nada, mas em meu espírito, eu pude sentir esse borbulhar. Deixei-o subir pela garganta e comecei a rir, um riso do Espírito e falar em línguas. A jovem falou, A expressão no seu rosto mudou. Sua face está iluminada. Isso já estava ali o tempo inteiro. Paulo disse a Timóteo que avivasse o dom que havia nele. Eu só avivei o que já estava em mim o tempo inteiro. Eu posso fazer isso? Ela perguntou. Sim, você pode. Ela fez, avivou aquilo que já estava dentro dela o tempo todo. Eu nem me lembro de ter orado pelo tumor. A última notícia que tive sobre ela foi que o tumor tinha desaparecido. Baseie sua fé na palavra, não nos sentimentos. Romanos 8,16 não diz que o Espírito testifica com o nosso corpo ou com o nosso sentimento. Smith Wigglesworth, o grande apóstolo britânico da fé, disse Não sou movido por aquilo que sinto. Não sou movido pelo que vejo. Sou movido apenas por aquilo que creio. Não posso entender por meio dos sentimentos. Entendo por meio daquilo que a palavra diz a seu respeito. Entendo o Senhor Jesus Cristo por meio daquilo que a palavra diz a seu respeito. Ele é tudo o que a palavra diz que ele é. Você não pode ver a si mesmo por meio dos sentimentos. Veja-se como um cristão nascido de novo e cheio do Espírito, por meio do que a palavra de Deus diz sobre você. E quando ler o que a palavra diz sobre você, Então, quer você se sinta daquela forma ou não, diga Sim, esse sou eu. Eu tenho isso. A palavra diz que eu tenho isso. Posso fazer aquilo que a palavra diz que eu posso. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Então você começará a se desenvolver espiritualmente. E é com seu espírito que o Espírito Santo testifica. eu tenho isso. Eu tenho tome que isso. Eu tenho tudo para você. Eu cliquei em